Olá, meus amores! Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Bruna Ferreira. Se você é novo ou novo por aqui, meu amor, convido a você se inscrever no nosso canal, tá bom? Só você clicar nesse botãozinho escrito inscrever-se de vermelho. Já ativa o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. Se você já me inscrito, eu me inscrito. Um beijo super carinhoso pra você. E, gente, hoje eu vou bater um bate-papo com você. Tem um ovo de aranha aqui. Tu tá me trolando? Eu falei pro Paulinho que eu tô embaixo da árvore e eu tô morrendo de medo de ficar aqui. De cair um... Tá bom, tá bom, deixa, filho. Tá bom, deixa. De cair um troço na minha cabeça eu morro de medo. Vocês sabem, né? Mas, gente, hoje eu vou fazer um bate-papo com vocês sobre o cardápio de Natal. Que já está chegando. E eu já estou com o meu cardápio pré-definido. Talvez aí houver algumas mudancinhas aí. Mas eu vou te falar aqui como que eu fiz pra chegar no resultado final aí de fechar o cardápio, né? Natal tá aí. E aí, como que eu faço, gente, sempre, pra tudo na minha vida? Eu já expliquei isso pra vocês no vídeo do Dia dos Namorados. Mas qualquer festa, data comemorativa, eu sempre faço uma pesquisa, né? Eu vou no meu amigo Google, pesquiso, vejo as tendências do Natal do ano passado. Sempre coloco sobremesas Natal 2020 pra ver o que tava em alta, né? Já coloco também Natal 2021, sobremesas, cardápio, pra ver o que a galera tá pedindo, o que tá em alta. E aí eu cheguei em umas conclusões também, de acordo com os natais que eu já trabalhei, né? Nossa, o busão passou ali agora, de acordo com os natais que eu já trabalhei, né? Então, assim, primeiro levantei, mais ou menos, uma quantidade aí legal, considerável, de produtos. Filhos, só um minuto que a mãe tá trabalhando, por favor. Obrigada. Selecionei o maior número possível de sobremesas legais, sobremesas, bolo, doces, em geral, sabe? Pra eu ir fazendo um funil. Pra chegar no final, eu ter uma quantidade legal aí, considerável, razoável, que não me deixe louca. Porque, assim, gente, é tanta coisa, é tanta novidade que tem aqui na internet, que as pessoas vão lançando, que a gente mesmo vai criando e vai lançando, que, gente, a gente fica... Tipo assim, eu não sei por onde começar. E pra gente não pirar, ou não se empolgar, não acabar se frustrando, sabe? A gente tem que ser bem perto do chão. Eu sempre bato nessa tecla aqui. Faça uma pesquisa de campo, veja os produtos que estão em alta, mas não tenta sair comprando tudo e querendo vender tudo, sabe? Gastando mil reais em estoque, porque a gente não sabe, né? Do que ele é do senhor, não estamos em épocas de pandemia, de crise, né? Então, assim, as pessoas, o que elas puderem poupar, tudo tá caro, o ingrediente tá caro. Então, matéria-prima, a gente tá caríssima, caríssima, caríssima mesmo. Então, assim, o que a gente puder fazer pra poupar, a gente vai poupar, né? Então, assim, tomem muito cuidado, tá? E aí, o que eu fiz, gente? Eu separei por três classes. Eu defini que eu vou vender três tipos de sobremesas no Natal. As sobremesas na taça, bolos e as tortas, né? Eu vou fazer tanto torta, bolo, quanto sobremesa na taça, tá? Então, você pode vender lembrancinhas. Eu não vou trabalhar com lembrancinhas esse ano. Teve um ano que eu trabalhei com lembrancinhas, tá? Caixinha de brigadeiro, pirulito, aquelas... Biscoitinho Natalino, sabe? Você pode fazer esses tipos de produtos também, que vale muito a pena, sai bastante. Eu sei porque eu já vendi e foi sucesso, entendeu? Mas, assim, esse ano eu defini que não. Que eu vou fazer mais pra... Pra o pessoal comer em casa, sabe? Fica em casa. Então, assim, eu defini esses três tipos de sobremesas. Você pode vender também brownies, né? Enfim, tem... Sobremesas aí pra você escolher e ter sucesso aí nesse Natal. Tô na Páscoa, gente, tipo loucura. Então, assim, eu cheguei nessa conclusão, sabe? Que eu vou vender a sobremesa na taça, aquelas taças lindas, gente. Uma mais linda que a outra, sabe? Bolos, de acordo com os Natais passados. Seja em Natal que eu vendi bolo e, gente, saiu bastante bolo. Tem pessoas que compram bolo pra decorar a mesa. Tanto que eu ainda nem anunciei. Hoje é dia 12 de novembro. Hoje, você tá assistindo esse vídeo de hoje? Eu tô gravando pra vocês na íntegra, tá? Agora é mais ou menos umas 5 horas da tarde. Eu vou lançar esse vídeo daqui a pouquinho, às 6. Não vou nem editar, assim, sabe? Vai ser uma conversa de amiga pra amiga. Então, eu tô... De acordo com os Natais que eu já trabalhei, gente. O bolo vende muito. E eu nem anunciei meu cardápio ainda. E eu já peguei duas encomendas de bolo, gente. Um pro Natal e um pro Ano Novo, tá? E vou fazer também as tortas que a gente tem que ter. Tortas de limão, tortas de maracujá. É tipo assim, arroz e feijão. Não pode faltar. Mas aí, o que eu fiz? Eu levantei os sabores que estão em alta, né? E de acordo com as minhas pesquisas, gente, agora final de ano, sobremesas geladas, sobremesas que é a base de frutas e nozes, sabe? Castanha, amêndoa. Vale muito a pena você investir nesses tipos de sobremesas. Só que são ingredientes caros, né? Então, você também tem que tomar um pouco de cuidado. E aí, agora que eu já defini as sobremesas, eu precisei definir os sabores também, né? E aí, foi onde eu vi, de acordo com aquilo que a cartela de clientes que eu trabalho, eles já são acostumados a pedir, né? E... E aí, eu também fui observando o que a galera tava pedindo nas redes, né? Esse é o seu primeiro Natal. E você não sabe o que fazer, como fazer, o que vender, por onde começar. Hashtag Natal 2021. Ou hashtag Sobremesas de Natal. Pesquisa aí no teu Instagram agora, agora. Tá? E aí, você vai ter mais ou menos uma base daquilo que as pessoas estão procurando e estão pedindo, tá? É... E aí, você faz isso, sabe? Você consegue ter mais ou menos um caminho a seguir, né? E aí, você pode ir ousando, fazendo as misturas, né? De acordo com as pesquisas que você fez, você pode tentar criar produtos também. Só que assim, gente, se esse é o seu primeiro Natal que você vai trabalhar, eu já acho um pouco arriscado, sabe? Tenta fazer o clássico. O clássico nunca sai de moda, sabe? Uma torta de limão, uma torta de maracujá, um bombom na travessa, uma surpresa de uva, entendeu? Um pavê de sonho de valsa. Eu tô falando os produtos que eu vou vender. E aí, você chega numa conclusão, tá? Bru, mas e aí? O que você vai vender, mulher? Fala pra nós. Ó, de taça. Sobremesa é uma taça. Aquelas taças de acrílico, sabe? Aqui na minha região, vende, tá? R$19,00 com tampa. Só que eu consegui achar no Mercado Livre ou foi no Shopping? R$16,00 com tampa e frete grátis. Eu vou pedir pelo Shopping, porque até o Natal ainda dá tempo. Oi? Cuidado. Entendeu? Até o Natal ainda dá tempo e eu vou pedir por lá. E aí eu vou vender sobremesa uma taça. É bombom de morango. Vou vender a surpresa de uva. E tô pensando em fazer um pavê de sonho de valsa. De torta. Torta de maracujá, torta de limão. E eu tô pensando em fazer uma torta dark, sabe? Com chocolate, nozes. Tô ainda vendo ainda o sabor, mais ou menos, algo que seja um sabor mais adulto. Eu achei um bizouro de suva morto. Cuidado, não pisa que essas coisas queimam. Entendeu? Eu pisei. E bolo. Quais bolos você vai vender, Bru? Eu quero vender um bolo de baba de moça com nozes. O Floresta Negra. E vou vender alguma coisa também meio abacaxi, sabe? Bolo de abacaxi com creme belga. Eu ainda vou ver direitinho. Quais combinações aí que tem que fazer um bolo branco, sabe? De frutas. E aí eu vou vender. Porque nozes, eu por exemplo, eu não gosto muito de nozes, avelã, castanha. Entendeu? Então assim, a gente tem que pensar em atender todos os clientes. Só que ao mesmo tempo a gente não consegue agradar todo mundo, né? Então eu pensei nisso. Eu sempre trago uma fruta, eu sempre trago uma coisa mais adulta, uma coisa mais dark, assim, sabe? Meio amarga. E tem pessoas que gostam. E também penso naqueles que não gostam de chocolate, né? E não gostam de uma sobremesa muito doce, entendeu? Tô pensando em fazer isso. Bru, você vai vender bolotone? Não vou vender bolotone. Bru, você vai vender panetone recheado? Esse ano, não. Esse ano eu não vou vender panetone recheado, mas eu já comercializei. Já produzi. E esse ano eu vou focar só nas minhas sobremesas, mesmo que eu tô pensando na ceia. Entendeu? Tô pensando mais na ceia do que no antes, do que vem antes. Ah, Bru, mas o que vem antes é o que dá dinheiro. E, gente, realmente, se eu fosse parar pra vender bolotone, chocotone recheado, panetone e trufado, eu iria ganhar muito mais dinheiro do que se eu fosse atender só o pessoal que vai pegar ali aquela sobremesa pra comer na ceia de Natal. Só que eu trabalho fora. Eu tenho duas crianças pequenas em casa. Eu tenho muitos afazeres pra fazer. Eu tenho as minhas encomendas também, de festa, de docinhos e tudo mais. Então eu não posso parar pra pegar mais uma coisa que eu sei que eu não vou dar conta. Ou até posso dar, só que eu vou ficar louquinha da vida, né? Eu não quero isso. Eu prezo muito pela qualidade. E eu não vou conseguir fazer visando no dinheiro. Às vezes o dinheiro, gente, não é tudo, tá? Por mais que as contas apertem, por mais... Meu cartão tá lá, filha. Meu cartão tá lá. É doidinho pra que eu venha do chocotone. Mas não dá, entendeu? A gente tem que saber também ser mais... Tem que saber ponderar as coisas. Dinheiro não é tudo, gente. Não é tudo. Não é tudo. Sua saúde mental, sua sanidade mental, ela conta mais do que 200 reais a mais no final da semana, entendeu? Então, assim, eu tô focando na ceia de Natal, né? Tô focando na ceia. Não vou vender bolotone, nem chocotone, nem o paletone recheado, nem lembrancinhas de Natal. Eu tô focando na ceia e é o que eu quero fazer pra vender, entendeu? As sobremesas que eu vou vender vai ser pra ceia de Natal. E também tô pensando em fazer pro ano novo. No ano novo eu tô pensando em fazer também tortas, sabe? Sobremesa é uma taça, tortas geladas também, sabe? Que sai muito. Sai bastante. E é isso, gente, ó. Defini o meu cardápio, tá? Vai ser essa sobremesa que eu falei pra mim. Eu vou correndo pro campo, gente, pra fazer o meu cardápio. Vou fazer um cardápio bem bonito, bem, assim, atrativo, colorido, bem explicadinho. Vou colocar os preços. Eu ainda não sei mais ou menos quanto eu vou cobrar. Porque eu ainda não parei pra fazer o cálculo dos produtos. Antes de fazer, gente, eu provavelmente vou fazer o teste, tá? Agora é nessa semana. É que essa semana agora, amanhã, no caso sábado, eu tenho uma encomenda de docinhos grande pra fazer. E eu também tenho os bolos do final de semana pra fazer. Então, como segunda-feira é feriado, eu vou fazer o teste aí no mais tarde entre domingo e segunda-feira. Mas eu vou testar todas as minhas receitas, tá? Todas as taças, todas as minhas tortas. Menos os bolos, porque os bolos eu já testei e eu tenho como calcular, porque eu sei a quantidade. Já as tortas, eu não tenho noção. Porque já faz um tempo que eu não vendo a minha forminha. Eu vou mudar de forma. Eu tenho uma forma 20 por 10. A forma 20 por 10, gente, eu vendo a... Eu corto como se fosse pizza. Dá pra 8, 10 pedaços no máximo. Agora eu tenho o cortador, o fatiador, então pra mim vai ser mais fácil. Entendeu? E aí eu vou comprar uma outra forminha. Eu vou comprar agora, já nessa semana. Pra poder fazer os testes em casa. Testem as receitas que você vai fazer, tá? Bru, eu não tenho dinheiro pra poder ficar gastando com o teste. Faça metade da receita. Faça só, sabe? Ao invés de ser uma taça, faz uma caneca. Só pra você ter mais ou menos uma noção de sabor de combinação. Às vezes uma combinação que parece ser extraordinária, pra você no seu paladar, não fique tão gostoso. Entendeu? Então assim, tome cuidado. Tenha essa preocupação, sabe? De querer testar, de fazer um testezinho. De chamar uma pessoa pra saber a opinião dessa pessoa, entendeu? Mas tome esse cuidado, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então eu vou testar assim. Por mais que eu já tenha feito um milhão de... Bom, tanto que aqui no canal tem uma receita de travessa, de bombom na travessa. Bombom de morango na travessa. Aqui no canal tem. Já fiz um milhão de vezes. Eu sei como que é a combinação e tudo mais. Só que em relação a proporções. Entendeu? Eu não... Eu vou ter que comprar as taças. A taça lá do... Que eu vou comprar agora. Eu sei que essa taça é entre 5 a 8 pessoas, entendeu? Então, tomei... Pretendendo vender uma taça, gente. Que sirva até 10 pessoas. Ai, mas na minha casa vai ter só duas. Come, vai comendo. Que dura. Entendeu? Então, to pretendendo fazer isso. Vamos lá, vamos ver se eu consigo achar essa taça. Se não, eu vou vender a taça apenas pra 5 ou 8 pessoas no máximo, entendeu? E, gente, vai dar tudo certo. Olha, to passando aqui também pra te desejar um... Um bom início aí de temporada de vendas de Natal. Vai ser muito gostoso, tá? Você vai vender. E eu também vou. E a gente vai... A gente vai garantir o nosso décimo terceiro sim. Que eu preciso. E você também. O desespero falando. E aí, vai ser top, gente. Vai ser top. Vamos colocar Deus à frente a partir de agora? Deus, eu te coloco à frente já, meu Deus. Das minhas vendas de Natal. Das minhas vendas de final de ano. Assim como eu te coloco à frente de tudo aquilo que eu fizer, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu sei que te colocando à frente, meu Pai. Conduzindo as nossas vendas. Conduzindo o nosso trabalho. É sucesso garantido, Senhor. E não há mal. Não há tempo ruim. Não haverá imprevistos. Que vai fazer com que a gente não consiga chegar no nosso objetivo. Abençoe as nossas mãos, né? Abençoe a nossa fala. E coloque clientes, meu Pai, abençoados na nossa vida. Que a gente precisa também pedir isso pro nosso Senhor, né? Que ele coloque pessoas abençoadas, né? Na nossa vida. Clientes abençoados. Clientes prósperos. Que não vão ficar na nossa vida apenas no Natal e no Ano Novo. Mas como no decorrer do ano de 2022 inteirinho. Pedindo nossos doces. Que eles gostem dos nossos produtos, né? E que dê tudo certo. E assim será, em nome do Senhor Jesus. Gente, esse vídeo foi mais um bate-papo, né? Aqui com vocês. Eu queria ter postado um vídeo de receita hoje. Mas sabe quando Deus toca no seu coração e fala assim. Vai lá conversar com elas? Entendeu? E hoje eu passei a tarde no serviço pensando nisso. Eu vou fazer um vídeo bem bate-papo. Bem cru mesmo, assim, sabe? Pra postar no canal. E eu espero muito que você tenha gostado, tá? Então vamos lá. Só pra gente recapitular. Façam uma pesquisa de campo. Vejam as sobremesas que estão em alta. Gente, não é vergonhoso fazer isso. Você pesquisar e saber o que está em alta não é vergonhoso. O que é vergonhoso é você dar Ctrl-C e Ctrl-V. Cuida do seu trabalho direitinho, tá? Faça uma pesquisa de campo sim. Veja o que está em alta. Tente aplicar isso na sua vida. Se você não conseguir, nossa, Bruna, um bombom de morango fica muito caro pra produzir. Mas eu queria tanto vender esse ano, sabe? Lembrancinha, caixinhas de brigadeiro, bombons, bonitinho, sabe? Embaladinho, você imprime. Em uma folha de sulfite, você consegue imprimir umas 30 tags. Feliz Natal e um próspero ano novo. Beijos. Recorta bonitinho. Com um grampeador, você clac, entendeu? Nossa, fica lindo. Fica perfeito. Lembrancinha mesmo. Você pode vender a R$2,00, R$2,50. Às vezes você consegue tirar teu lucro na quantidade. Entendeu? Que você vai vender. Pão de mel, natalino, bolotone, chocotone. Você pode fazer aquilo que você quiser, meu amor. Adapte a sua realidade. Se você não tem recursos pra investir e quer trabalhar da mesma forma, tenta fazer o simples. Às vezes é o simples que vai consagrar o seu início aí na nossa carreira, viu? De confeiteira. Bruna, tenho muitos recursos. Graças a Deus, quero fazer coisas assim, super elaboradas. Só toma um pouco de cuidado, mas vá em frente. E eu tô aqui pro que der e vier. E se eu puder te ajudar, amiga, é só me chamar. Me chama aqui no YouTube, me chama lá no direct do Instagram, tá bom? Então é isso. Faça uma pesquisa de campos. Escreva no papel as sobremesas que mais chamam a atenção, que você acha que vai conseguir reproduzir e que vai ser sucesso aí, de acordo com os gostos do pessoal aí onde você mora. Abra caixinhas de perguntas no Instagram. Pergunta pessoal, vocês gostariam que eu vendesse minhas sobremesas? Aí sim, não. As pessoas vão respondendo. Pergunta em relação a sabores, né? É uma forma de você conhecer um pouco os seus futuros clientes, entendeu? Tenha jogo de cintura, tenha paciência. Não se sinta chateada, ocupada se algo não ocorrer da forma que você queria, tá? Essas coisas infelizmente acontecem pra todas nós. Inclusive pra mim, que é incerto, né gente? A gente não sabe como que vai ser. Mas vai ser sucesso. Assim eu creio, eu determino, eu profetizo em nome de Jesus. Tá bom? E aí anotem e aí você faça um funil. Até quantas sobremesas eu consigo vender pra não ficar louca? Eu consigo vender, gente, até três sabores de cada. Ou seja, nove opções. Não posso passar disso. Se eu passar disso, eu já vou ficar meio assim desnorteada, entendeu? Por exemplo, vai ser bolo, vai ser torta e vai ser sobremesa na taça. Três opções de sobremesa na taça, três opções de torta e três opções de bolo. É o que eu consigo atender, entendeu? E os clientes acabam entendendo isso, tá? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham entendido e gostado do conteúdo de hoje. Foi um bate-papo bem interessante e bem legal, tá? Reapliquem aí, apliquem aí no cardápio de vocês. Tendo o cardápio já em mão, tenha mais ou menos uma noção de quanto você vai gastar pra reproduzir, pra você fazer também um cálculo bem preciso e honesto e justo com você e pros seus clientes, tá? E aí você faz o cardápio bem atrativo, bem colorido, bem chamativo. Faça um texto bem bonito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo que eu fiz ensinando a vender nas redes sociais, tá? No Facebook, no Instagram, no WhatsApp, tá bom? E aí você clica nesse link que você vai ver, gente. Super facinho. Faça um texto bem bonitinho, posto. Não fico nessa história de inbox, preço inbox, que isso afasta os clientes, tá? E já deu tudo certo, tá? Faça um cardápio bem bonitinho, posto nas suas redes sociais. E aí, de acordo com os pedidos vão chegando, vão... Você vai recebendo os pedidos, aí você vai lá e vai comprar a sua matéria-prima. Fora isso, você não vai gastar um real. Promete isso pra mim, tá? Toma cuidado. Mas não deixe pra muito em cima da hora. Porque sempre tem aqueles que pedem em cima da hora, né? Então, assim, chegou dia 10 de dezembro. Você viu que, tipo assim, não tem tanta... Não tem tanto pedido. Mas que mesmo assim, quer vender? Compre um estoque razoável no qual você consiga vender alguma coisa depois, entendeu? Pra você também não ficar no vermelho. Tá? Então, assim, é só você ter jogo de cintura. E já deu tudo certo, amor. Tá bom? Meu amor, espero muito que você tenha gostado do vídeo e das dicas de hoje, tá? Não deixe de se inscrever, de curtir, de comentar muito. Tá bom? Compartilhe esse vídeo pros seus amigos, tá? Quanto mais vocês interagem, o YouTube entende que o conteúdo é relevante na plataforma e faz falha pra geral, tá? E eu vou ficando por aqui, meu amor. Que Deus abençoe a sua vida, os seus planos e os seus objetivos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí